Na manhã de hoje, segunda-feira, 15 de abril, o Grupo Meio de Comunicação anunciou Tesco Silva como o mais recente membro de sua equipe, assumindo o cargo de assessor institucional da rede. Sua chegada marca um passo significativo na estratégia da nacionalização da TV Meio, com o foco de alinhar importantes pautas em Brasília, ao lado do diretor-geral Wírias Moura. Tesco expressou sua alegria e gratidão ao voltar para casa e se integrar ao Grupo Meio em um momento de expansão sem precedentes. Ele enfatizou a importância de estabelecer uma forte presença institucional nos estados onde a rede está presente e nos que ainda vão vir, destacando o compromisso com a qualidade e o alcance nacional da comunicação. É necessário que se tenha uma atenção especial com os estados em que a MEIO já está presente e com as afiliadas, e isso será o papel que eu irei desenvolver. Não na próxima semana eu estarei em Brasília, tratando de assuntos institucionais, tanto com o governo federal quanto com os governos estaduais, para mostrar o que há de melhor na nossa comunicação, a qual está saindo do Nordeste e se expandindo para o Brasil. Fecha aspas, continua. Marcos Montúrio, diretor de jornalismo da TV MEIO, ressaltou a vasta experiência e a expertise de TCHESCO. Promovendo uma contribuição significativa para a consolidação da posição no Grupo e nos mercados existentes e na expansão para as novas praças e estados. Montúrio disse ainda que a contratação de TCHESCO reflete a estratégia do Grupo MEIO em fortalecer o seu conteúdo e presença comercial em todo o país. Numbia de Barros, diretor comercial do Grupo MEIO, enfatizou a importância da chegada de TCHESCO para impulsionar ainda mais o crescimento e a expansão da TV MEIO. Sua vasta experiência comercial e habilidades institucionais serão fundamentais para apoiar as afiliadas da rede e fortalecer os projetos especiais alinhados com uma missão de atender a um público cada vez maior e diversificado. Então está aí, parabéns aí para a TV MEIO pela contratação desse super profissional aí, o TCHESCO Silva. Parabéns aí que você faça um bom trabalho aí no Grupo MEIO de Comunicação, está certo? Parabéns para você e toda a direção aí no Grupo MEIO de Comunicação. Parabéns, é verdade. As formações são do Fabrício Freitas do Portal MEIO News. Parabéns pela reportagem, muito bem escrita. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia que está nas nossas redes sociais para você ler e ver, arroba Fala Mais Online, está certo?